Ato diminui o caso pendente e o Tribunal Distrital, jurista com sua autoridade judiciária, a la gestão batempo. Jurista Sergio Dias Quinta Seteten, órgão judiciário Sira, precisa a la gestão tempo-hodiak no caso Sirenebe e o Tribunal Distrital, la bela pendente. Sergio Dias Quintas considera que o fator Lubuquida contribui para o caso Sirenebe sempre pendente e o Tribunal Primeira Instância Sira, nessa fator recurso humano, no nosso fator Sira Seluctan. Precisa o Tribunal Radia Maca ter notificado o horário de julgamento. A população Lubuquida, o município de Mãe, a capital, a participar da audiência de julgamento, do horário de julgamento, a notificação do Tribunal, que o Tribunal cumpre o horário. Então, a população Sirene, o Tribunal é o Tribunal, e a Ruma é a fila. A reunião precisa de cooperação mutua entre o Tribunal, o Ministério Público, o Defensório Público, na ordem dos advogados. Para Sirene, a cooperação mutua, saia nessa matadala ainda para ele cumprir o horário de julgamento no Tribunal. A atua não é julgamento, ele é eficiente, não eficaz. Quando o julgamento é eficiente, não eficaz, saia nessa fatoria, mas ele contribui para diminuir o processo pendente de Sirene. Mas se a condição ainda não mantém a fatoria, não é só diminuir o processo pendente de Sirene. O fator Ida contribui para o número do caso pendente do Tribunal Ida Maca. O Tribunal Sirene cumpre o horário de julgamento. O jurista Nessuz era para a autoridade do Judiciário Sirene, Belharé de Díaz, que estão referem, onde ele adianta o processo de justiça e o Tribunal Sirene. Enquanto baseia, badados, tindem-reng-rua, rua nulo, resim-rua, caso neve pendente e tribunal distrital dili, quase-reng-rua, atusat resim. Adereto Simenis, Tomé da Silva, Jemen.